Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. Às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã, com alegria, vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz. Às dezenove e trinta, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Olha o que diz aqui, Provérbios 25, primeiro. 25, 25. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. No Provérbios 26, 4 diz assim, não responda ao tulo ou insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele, se tornará semelhante a ele. E no 12, 13, no 12, diz assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu já li tudo para você, para a gente falar de uma vez só. Olhe bem para isso. Ser um anunciador de boas novas. As boas novas, ela é como, a boa notícia, ela é como água fresca para uma garganta sedenta. O que você deve decidir na sua vida? Que decisão tomar? Ser um anunciador de boas novas. Levar boas novas para as pessoas. Se você não tiver nada, nada de bom para falar, não fale nada. Ou leva boas novas ou não leva nada. Porque algumas pessoas, o que menos se deve esperar delas, infelizmente, é uma boa notícia. Infelizmente, elas têm sempre algo ruim para falar contra alguém. Ou mesmo em relação a elas. Elas reclamam da vida. Elas só trazem notícias ruins. Elas não acrescentam as coisas que elas trazem. Não acrescenta nada. Muitas pessoas, elas, infelizmente, não pararam para ver como elas estão vivendo a vida delas. Elas não acrescentam. Elas não acrescentam. As pessoas que estão ao redor, os da família. Elas não acrescentam. E se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é isso. É influenciar positivamente. É acrescentar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, tem gente que não tem como acrescentar. Porque ele não tem uma boa nota. Ele tem sempre uma reclamação. Reclamação. Ele reclama. Ou é da saúde, ou é da vida, da situação. É dos outros. Está sempre reclamando de alguém. Reclamando da vida. Reclamando, reclamando. E falando algo, e falando algo ruim. Sempre tem algo ruim. Está sempre reclamando de algo. Ou anunciando algo. Ou falando mal de alguém para o outro. Preste atenção. Talvez você tenha esse vício. O vício de levar coisas negativas. Da sua vida e da vida dos outros. Um outro problema é aqueles que vivem caindo na mesma cilada. Quando o insensato provoca, ele vai lá e age com igual insensatez. Nós temos que prestar atenção nos insensatos que estão ao nosso redor. E não cair nessas ciladas. Porque quando uma pessoa é insensata, significa que ela não é sábia. Significa que o diabo ainda tem poder sobre a mente dela, sobre a vida dela. Então, ela é capaz de soltar cada idiotice. Cada bizarrice. Coisas sem o menor sentido. Ela é capaz de fazer coisas, falar coisas que vão te desequilibrar. E às vezes o diabo já pegou o seu ponto fraco. Ele sabe exatamente o que fazer para te derrubar, para te desequilibrar. Então, você tem que prestar atenção. Porque talvez é fácil te pegar. Fala tal coisa que te irrita, pronto, você já se entregou, você já caiu. Você responde. Talvez você tenha alguém do seu lado que adora uma briga. E Deus está dizendo para você, dá para parar de cair nessa mesma cilada? Deixa essa pessoa falando sozinha. Para de ceder para ela. Para de cair na pilha dela, de ceder. Para as atitudes imaturas e tolas, insensatas dela. Para de viver sua vida dessa maneira. Talvez, muitas vezes, você já comece o dia estragando. Aliás, tem gente que estraga. Tem um problema cedo e aí leva aquilo para o resto do dia. Aliás, para as semanas. Quantos casais que já, por uma besteira, às vezes, por causa do pão que está na mesa. Uma besteira. Já discutem, o outro discute com o outro, o outro discute com o outro. E aí, aquele estrago dia de todos, a semana de todos. Mas por quê? Porque faltou sabedoria. Alguém foi insensato aí. Então, alguém tinha que ter sido sábio. Alguém tinha que ter tomado a decisão de não agir com a mesma insensatez do outro. Porque insensatez tende a pegar. É como um vírus contagioso. Se você não vigiar, o espírito do insensato passa para você. Aquela influência começa a tomar conta de você. Então, você tem que tomar uma decisão. Eu vou vigiar. Quando eu perceber que a temperatura está subindo, eu vou ignorar. Eu vou me calar. Eu vou quietar. Eu não vou responder. Porque toda vez que você responde ao insensato, você fica igualzinho a ele. Igualzinho. Então, Deus está falando com cada um o que só leva a notícia ruim. Como água fresca com uma garganta sedenta são as boas novas. Aprenda só a levar boas novas. Deixa de ser negativo. Leva boas novas. Para. Talvez você é uma pessoa viciada em contar coisa ruim, notícia ruim. Está dentro de você. Arranca isso. Talvez você facilmente cai nas ciladas que o diabo arma para você. Porque talvez você convive com gente insensata. E o insensato fala e você desboca a falar. Você não é diferente dele. Quando você responde para o insensato no mesmo tom, no mesmo nível que ele, você fica igual a ele. Não tem diferença nenhuma. Você se nivela a ele. Você se nivela a ele. Você sabia que não tem nada melhor do que a indiferença? Ignora. Deixe para lá. Porque tem gente, principalmente, quando uma pessoa é insensata, às vezes é a maneira que ela encontrou de existir. Ela não tem outra maneira de existir. Se não, cutucando alguém. Quantas pessoas que só vivem dessa maneira... O objetivo da vida da pessoa é esse. É esse. Ele não tem propósito de vida. Ele não tem objetivo de vida. Ele não tem nada saudável na vida dele. Por isso que ele vive para cutucar os outros. Ele vive para cutucar os outros. Quando você vê... Você tem que vigiar nisso. Porque às vezes isso aí acontece em rede social. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Alguém que sem propósito nenhum fica lá mandando indireta. Tentando cutucar o outro. E aí o outro que deveria seguir a vida dele em paz, ignorar e olhar para aquele sem visão, sem propósito. Aquele insensato. Com misericórdia. Olha com misericórdia e diz, não, deixa esse aí. Esse aí, coitadinho. Ele não sabe discernir a mão direita da esquerda. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Não. Você vai atrás cutucando. Alguém te manda uma indireta, você manda a outra indireta. Um te manda uma indireta, você manda outra indireta. Mas que coisa mais estúpida, gente. Que coisa mais estúpida. Ei, sai desse lugarzinho raso. Dá para ter um pouco mais de profundidade na vida? Vem cá. Quantas vezes eu vejo gente ofendida? Eu falava ontem, quem se conhece não se ofende? Tem que falar igual o Paulo, pouco me importa. A sua opinião, que você acha, pensa, tem um propósito de vida? Se envolva com coisas saudáveis? Se envolva com coisas inteligentes, sábias? Se o propósito daquela pessoa é sempre ver o pior lado, cutucar, jogar indiretas. Ei! Imagina que espírito miserável tem essa criatura. Não tem um objetivo, não tem um propósito, não tem inteligência, não estabelece nada na vida. Esse tipo de gente nem sabe quem ele é. Aliás, esse tipo de gente cabe exatamente nessa passagem. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o incensato do que é para ele. Tem gente que ele é tão tolo, tão tolo, mas ele se julga sábio. A Bíblia está dizendo que não tem nada pior do que uma pessoa tola se achar sábia. Do que uma pessoa que não construiu nada, nada. Se portar de sábio. Eu sou sábio e eu sei. E isso. E muitas vezes sair como papagaio repetindo coisas que nem sabe o que está falando. E aí você, que deveria viver como sábio, fazendo escolhas corretas, se envolvendo com a sua vida, com o propósito de vida, tendo uma vida produtiva, frutífera. Fica aí. Remoendo, respondendo, caindo nessas ciladas. Onde você vai chegar com isso? Lugar nenhum. Você vai se igualar. Se igualar a esse tipo de gente. Que não tem propósito de vida. Não tem profundidade nenhuma. Muitas dessas pessoas são pessoas altamente complexadas. inseguras, inseguras, revoltadas, odeiam a elas e a vida delas. Então sai por aí lançando o ódio delas sobre todo mundo. Porque toda pessoa que se odeia e odeia a vida que tem, vive tentando descarregar suas caçambas de ódio nos outros. E o que você tem que fazer? Olhar para essas pessoas com misericórdia. Pensar, não, essa criatura precisa se encontrar, não se achou, não sabe quem é. Entendeu? Ele está mais ou menos assim, ai, onde estou? Onde estou? Ele nem sabe quem é. Ele não sabe o que ele gosta. Ele não sabe o que ele quer. Porque cada hora ele tem um discurso. Tem gente que cada hora você encontra nele um discurso diferente. Um dia ele fala de avião, no outro ele está falando de violão. A mesma pessoa é contraditória. Ela não tem nada estabelecido na vida dela. Um dia ela está num lugar, outro dia ela está em outro. Um dia ela fala de avião, outro dia ela fala de violão. Entendeu? Um dia ela está num canto, outro dia ela está no outro. Um dia ela defende uma coisa, outro dia ela defende outra. Um dia ela está com outro, outro dia ela está com outro. Um dia ela ama, outro dia ela odeia. Um dia ela quer, outro dia ela não quer. Essas pessoas não se encontraram. Elas ainda não sabem o que elas são. Pode ver que elas não estabelecem nada. Elas não têm consistência nenhuma. São irrealizadas. Correm desesperadamente para existir as custas da imagem de alguém. Nem que for a base de ofensa, de ódio, de calúnia. Cotucando, jogando indiretas. E o que o sábio tem que fazer? Ignorar essas coisas. Ignora. Você deve viver com um propósito. E se você cai nessas ciladas, é porque você não está focada em coisa grande. Você não está focada em construir uma vida saudável. Se você se distrai com essas coisas, é porque está faltando sabedoria em você. Talvez você não seja tão diferente dessa criatura. Que com pouco, te faz distrair e se igualar a ela. Para de dar resposta a tudo. Você não tem que responder a tudo. Você nem sequer tem que responder. Às vezes, na maioria das vezes, a resposta mais sábia é o silêncio. E você seguir seu caminho. É o silêncio. O fulano quer falar, deixa ele falar sozinho. Uma hora ele vai cansar. Aí, ele está me provocando. Espera aí, te provocando. Por que ele te provocaria? Quem se conhece não se ofende. Se você se conhece, por que você vai se ofender? Talvez com uma pessoa que é digna de misericórdia. Que até hoje não se encontrou, não sabe quem é, não construiu nada. Vive numa insegurança. E às vezes até tenta passar uma, se portar como seguro de si, quando não tem segurança nenhuma, nem sabe o que vai fazer da vida. Quantas pessoas que sobrevivem à base, tem sobrevivido dessa maneira, a maneira que encontrou de sobreviver. Porque não vive. É na hipocrisia, é na mentira, é puxando o saco de um, é jogando um contra o outro. Você acha que isso é uma forma saudável de viver? Que é uma forma mais miserável de viver do que uma pessoa que só vive para cutucar os outros, jogar indiretas. Que vivem para jogar um contra o outro através de fofocas, mentiras. Que é uma forma mais miserável de viver do que uma pessoa que vive para puxar o saco dos outros. Cada hora está puxando o saco de um para de alguma forma sobreviver, porque viver está se tornando impossível. Vamos, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. A Bíblia está dizendo, tolo é tolo. E não tem nada pior do que um tolo que se acha sábio. Há mais esperança para o tolo do que para ele. Tem tanto tolo se achando sábio. Por isso que quem realmente é sábio, precisa olhar para o tolo com misericórdia. Porque ele é tão tolo que ele se acha sábio. Ele é tão tolo que ele não consegue ver o tamanho da miséria que é a vida dele. O quanto a vida dele é miserável. O quanto falta caráter, integridade. O que você pensa de uma pessoa que às vezes fala uma coisa que ela nem sabe o que ela é, o que é. Ela não vive aquilo. Ela vive só de imagem, de aparência. Então em nome de Jesus, se você tem um tolo na sua casa, um tolo na sua vizinhança, um tolo no seu trabalho, um tolo rodeando você em algum lugar, tolo na igreja, seja sábio. E para de se igualar ao tolo. Para de dar importância ao que não deve ter importância. Para de ceder para essas ciladas que o diabo tem armado, para desequilibrar você, tirar você da direção. Para de ficar tocando nesses assuntos. De conversar de coisas que não têm o melhor sentido. Vamos. Viva de forma mais profunda. Se envolva com coisas grandiosas. Porque é possível você descobrir um tolo. O tolo só fala do passado. O tolo só fala mal dos outros. O tolo tem sempre uma fofoca, um julgamento, uma malícia na boca. O tolo vive para cutucar os outros. Para tentar tirar a paz dos outros. O tolo é uma pessoa que vive mal com ela. Como eu disse, ela não se gosta, ela não gosta da vida dela. Então, o tolo é um invejoso que não suporta o sucesso do outro. Então, aquilo ofende profundamente. Então, ele tem que cutucar. Ele tem que falar. Ele tem que ficar espumando o canto da boca. Falando. E cutucando. E jogando em diretas. E tentando provocar. Esse tipo de gente não tem propósito de vida. Esse tipo de gente deve ser ignorado. Viva de forma mais profunda. Quem se conhece não se ofende. Tem que agir como Paulo. Pouco me importa. A sua opinião. Pouco me importa ser julgado por você. Ignora. A maior resposta, a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Faça jejum de palavras. E só abra a tua boca para falar coisas sábias, produtivas, que vão edificar. Até porque quero lembrar que na língua há o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a boca vai comer do seu fruto. O tolo vive servindo veneno para ele. Por isso que ele vive mal, infeliz, caído, doente, física, mental e emocional. Porque ele serve veneno para ele o tempo inteiro. Porque ele fala pelos cotovelos. Ele fala, fala, fala. E é notícia ruim. E cutuca um. E fala o que ele não sabe. E fala, e fala. E ainda se julga sábio. Que é pior ainda. Pior. Fica pior. Fica pior. Ele vive servindo veneno para ele. Toda palavra que você libera é uma semente que vai germinar. O tolo tem uma plantação interminável. De coisas ruins para ele colher. Então, quer saber? Se o tolo está te incomodando. Acho que ele está plantando tanta semente ruim. Que está na hora de você olhar para ele e ter misericórdia dele. Porque não há esperança no futuro do tolo. Se ele não começar agora a plantar alguma coisa boa para ele. Então, dá para você se levantar daí e parar de se chatear e se abater por causa do tolo? Dá para você tomar uma decisão de parar de responder ao tolo? De se igualar ao tolo? Dá para você viver como sábio? Viva como sábio. Tome uma decisão na sua vida. Tome a decisão de viver como sábio. Se você não tiver nada que falar, não fala. Não tem nada para falar? Não fala. Nada? Não fala. Tem algo bom para falar? Fala. A Bíblia diz que até o insensato pode se passar por sábio se calar a boca. Então, quer saber? Quanto menos nós falarmos, mais sábio seremos. Mais sábios seremos. Vai cuidar da sua vida, dos seus projetos. Se envolva com coisas saudáveis, frutifica na vida. Deixa cada um com as suas escolhas. Siga seu caminho. Entendeu? Para de olhar para a direita e para a esquerda. Prossiga sempre em frente. Tenha um alvo. Um alvo saudável. E cresça em coisas grandiosas. Se envolva com coisas grandiosas. Ignora essas coisas miseráveis, medíocres, insignificantes. Construa uma vida abençoada. E uma das atitudes que nós temos que tomar, uma decisão que nós temos que tomar na nossa vida, é ignorar situações causadas por tolos. Ignora. Não respondas ao tolo para que você não se torne semelhante a ele. Ele é tolo. Ele não merece a resposta. Tolo não merece a resposta. Nenhuma. Ele é tolo. Tolo é tolo. Haja como sábio. Seja sábio. Sabedoria é fazer boas escolhas. Faça escolhas sábias. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por essa vida, que precisa entender a sua palavra e se vestir dela e tomar decisões na vida dela. Porque talvez ela venha sofrendo, se amargurando, se desequilibrando e muitas vezes fazendo talvez igual ou pior do que o tolo. Porque ela cai nessas ciladas. O diabo pegou o ponto fraco dela e ela precisa fortalecer. Cubra ela com teu sangue, fortaleça, que essa amargura, essa chateação, essa ira saiam. Que ela seja coberta com teu sangue e decida fazer as escolhas corretas para a vida dela e agir como uma pessoa que é cheia do teu espírito. Uma pessoa sábia que quer vencer, que tem um projeto saudável de vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam abençoadas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino milagres, vitórias na vida de cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham com fartura mais do que o suficiente. Que elas tenham com abundância, meu Pai. Prospera. É o que eu peço nesse momento. Que o Senhor abençoe os nossos semeadores, que o Senhor desperte mais semeadores, Senhor. Porque nós precisamos e quem planta acolhe. Prospera cada pessoa, dá vitória a cada um que ora comigo. Onde esse programa estiver chegando, que visão esteja chegando. Que o espírito temente, sábio, equilibrado estejam chegando também. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar. Amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto